Divulgado o resultado do maior estudo sobre a Covid-19 no Brasil. A pesquisa foi feita pela Universidade Federal de Pelotas e financiada pelo Ministério da Saúde. 91% dos entrevistados apresentaram sintomas. Mais de 60% tiveram alteração de olfato e paladar e dores de cabeça. Mais da metade das pessoas teve sintomas como febre, tosse e dores no corpo. O estudo mostra, por exemplo, que de cada 100 infectados, uma pessoa morre e que a maioria dos infectados, 91%, tem sintomas leves. Foram quase 90 mil pessoas entrevistadas em 133 cidades brasileiras. Esse estudo é o maior estudo epidemiológico do mundo sobre coronavírus hoje em dois aspectos, no número de pessoas testadas e também na abrangência geográfica. As fases foram realizadas no meio de maio, começo de junho e final de junho. E, no total, esse esforço gigante resultou em 89.397 pessoas com teste para o coronavírus. O resultado que a Universidade Federal de Pelotas nos traz é uma peça fundamental para dar informações adicionais sobre o comportamento do vírus. Ainda precisaremos de outros elementos para compreender completamente a dinâmica da doença no território e na transmissão entre pessoas. Mas, certamente, é uma contribuição do Brasil para a comunidade científica internacional, gestores e profissionais de saúde, na busca de soluções adequadas para o enfrentamento ao coronavírus. De acordo com o estudo, há um avanço maior da doença sobre a faixa da população mais pobre. Os resultados da pesquisa serão usados para políticas de saúde com foco nos mais vulneráveis, nos idosos e nas gestantes. O Ministério da Saúde anunciou ainda a liberação de 13,8 bilhões de reais para ajudar os estados e municípios no combate da pandemia. Até agora, o governo federal já repassou um total de 25 bilhões de reais para uso exclusivo no combate à doença.